Fala aí pessoal, meu nome é Franklin Papalel, sou músico, arranjador, professor de música, toco na noite e eu vim aqui no Brotando a Arte pra falar do meu trabalho. Eu atuo como professor desde os anos 2000, quando eu então terminei o meu curso no Conservatório de Música da US e desde então eu pude colocar e prestigiar muitos dos meus alunos nos palcos das Casas de Show em Fortaleza. Como músico da noite eu tenho o projeto que toca rock, que é a Dr. Crazy, tem o projeto Double Jack, nós tocamos clássicos da TV, né, que envolve rock, pop rock, na noite também. Existem outros trabalhos como o Citra Ara, que é o Heavy Metal Sinfônico. Eu sempre digo que estudar música não é complicado. Difícil é você encontrar um bom professor. E eu já disse isso pra muitas pessoas mesmo. Já dei aula pra crianças com autismo, já dei aula pra idosos, inclusive idosos com dificuldades devido a AVC, como série de outros problemas. Todos conseguiram tocar. Se você quer entrar em contato comigo ou pra contratar as minhas bandas ou para me contratar como professor, entra lá no meu Instagram, arroba franklin__papaléo. Valeu!